Quer pagar menos comprando mais? Venha para Depassos. Depassos é você sempre na moda. Aqui na Depassos, segue aqui Júnior, continua gravando Júnior. Aqui na Depassos é coisa de louco e não é promoção não Júnior, é preço baixo de verdade. Olha essas lindas roupas Júnior, mostra aí Júnior. Dá um close, 30 reais Júnior. Júnior, olha aqui Júnior, outras blusas, olha que blusas lindas, tudo na promoção Júnior. Aonde é que fica Júnior? Aonde é Júnior? Na Depassos. Na Depassos, Júnior, você compra tudo, dá um close aí Cinegrafista, dá um close Júnior, dá um 360 reais. Agora volta para mim aqui. Olha aqui, olha, segue-me aqui câmera, continua gravando. Olha a camisa marca d'água Júnior, olha que coisa linda. Ficou bonito Júnior? Tudo tem calçado, tudo pelo menor preço da praça. A Depassos fica na Avenida Benedita Silveira, bem próximo à Praça das Currujas. E o melhor de tudo, aqui na Depassos você compra em 8 vezes, eu falei 8 vezes, sem entrada e sem juros. É coisa de louco, não é? E aqui Júnior é barato? Porque compra diretamente na fábrica, compra em quantidade. Venha para Depassos. Depassos, você sempre na moda.